Opa! Meu Deus, o meu soco é alegria, meu Deus me parece que canta, meu Deus, olha meu Deus, meu soco é alegria, meu Deus me parece que canta, meu Deus, olha meu Deus, eu soco é alegria, meu Deus me parece que canta, meu Deus me parece que canta, meu Deus me parece que canta,